Quando saiu o edital para o projeto Genoma Xilela Fastidiosa, eu estava ainda em início de carreira, nos meus primeiros anos como docente da USP. Eu já tinha experiência com sequenciamento manual de DNA e para quem sabe do que eu estou falando, a gente tinha que manusear grandes gés de poliacrilamida radioativos. Então, sequenciar DNA era uma metodologia lenta e bastante trabalhosa. Mas em 1996, eu e a professora Mariana Vansluz conseguimos recursos da FAPESP para a instalação de um equipamento de sequenciamento automático de DNA no Departamento de Botânica do Instituto de Biosciências da USP. Eu acho que esse foi, possivelmente, o primeiro equipamento do tipo instalado no estado de São Paulo. Então, quando saiu o edital do projeto Genoma, eu achei a ideia interessante, mas fiquei um pouco na dúvida de trabalhar com uma bactéria fitopatogênica, que era um assunto bastante distante do meu foco de pesquisa, que eram as algas marinhas. Mas depois de participar de uma reunião de divulgação lá na FAPESP e ouviu o doutor Andrew Simpson falar, eu acabei me convertendo completamente à iniciativa. Esse período do projeto Chilela Fastidiosa e depois dos outros projetos que se seguiram dentro da rede Onça foi um período de trabalho bastante intenso. Nosso grupo teve muito envolvido em diferentes etapas, desde a montagem de bibliotecas até o sequenciamento. Acho que, dada a nossa experiência anterior com o sequenciador de DNA automático, nós recebemos um dos equipamentos dentro da rede e fomos, então, um dos laboratórios centrais de sequenciamento da rede Onça. Além disso, a gente teve uma grande interação com um grupo de informática, de bioinformática, que era formado pelos três joões, como a gente chamava, o João Setúbal, o Meidanis e o Kitajima. E nós fizemos inúmeras viagens para a Unicamp para trabalhar diretamente com eles. Pessoalmente, para mim, foi um período muito rico de intenso aprendizado. Depois, tanto eu quanto a professora Marie, acabamos coordenando o sequenciamento de outras linhagens de chilela, entre elas a causadora da doença de piercing, Viteiras, que foi um projeto em colaboração da FAPESP com o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Certamente, o projeto Genoma foi um marco na minha carreira, também acho que foi um divisor de águas para a pesquisa paulista, porque permitiu melhorar de forma significativa a infraestrutura dos laboratórios, além de treinar diversos alunos e técnicos. E com isso, a gente conseguiu, então, passar a usar essas técnicas genômicas nas mais diferentes áreas, desde a área de saúde até, por exemplo, a biodiversidade marinha, como é o meu caso. Então, foi possível fazer essa transferência e beneficiar muitas áreas diferentes. Então, eu brinco que foi uma espécie de um curso intensivo de como fazer ciência de ponta integrada com foco comum na resolução de um problema, que hoje em dia está tão na moda. E eu acho que o modelo que foi adotado nesse projeto foi muito acertado, porque permitiu uma grande interação entre vários grupos de pesquisa das mais diferentes áreas, e isso era muito interessante. E também uma interação direta entre os pesquisadores sênios e os jovens iniciantes. Essa estrutura em rede favorecia essa interação sem uma hierarquia. E eu acho que isso foi um dos grandes méritos do programa e que acabaram levando ao sucesso dessa empreitada. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma